Como é que é malta do aço? Estamos lá aqui para mais um vídeo na carrinha e hoje estamos a ir a onde? Estamos a ir ao nosso amigo Rosa, não é? Faz parte, faz parte. E o que é que vamos fazer hoje? Para começar vamos montar as bobinos que vos mostrei no último vídeo sobre esta carrinha. Bobinos essas que vieram da Autoparts, bobinos da Borgner e as respectivas velas. 6 bobinos e 6 velas. Mas vamos lá montar isto, não é? E vamos fazer um check-up. Vou pedir ao Rosa para tentar fazer um check-up do que é que a carrinha precisa para tirarmos umas notazinhas e irmos comprando peças, borrachas, o que é que vá fazendo falta ou o que é que faça falta para a gente apontar e ir comprando. Em termos de avarias que eu noto, ou que desgasta, ou barulhos, etc, que eu tenho notado nestes tempos que eu ando com a carrinha que quero que ele reveja. Primeiro, faz um barulho da suspensão de trás. Me dá a sensação, pá, ou está algum plástico a roçar no outro, ou está ali alguma coisa com falta de lubrificação. Mesmo com a carrinha parada, agora que tem as barras, se a gente está a abanar, ela faz parece aquelas camas velhas quando um gajo está a fazer a loucura. Pronto, quer que eu veja isso? Também, volta e meia, acende-me aqui a luz da pastilha. O carro que tem as pastilhas da frente não estão novas, mas estão aí a meio. As pastilhas de trás também não estão novas, mas estão aí a meio. E ele, volta e meia, apaga o erro da pastilha, volta e meia, acende o erro da pastilha. Hoje de manhã, por exemplo, a vir para o trabalho, veio sempre, sempre, sempre apagado. Quase a chegar ao meu trabalho, dei uma mocada num buracozinho, acendeu. Quando cheguei ao carro agora, a vir para cá, estava apagada, dei o i3 ou i4 cruz, voltou a acender e já não apagou. Me parece que é algum sensor de desgaste de pastilha, pá, ali o sensor, que ou tem mau contato, ou tem um fio partido, etc. E, no geral, quero que a roça veja por baixo, o que é que ele precisa, etc. Pronto, e essas coisas. Mas, fiquem por aí, estamos a caminho de rosa, também vamos registar o que é que ele acha da carrinha, o que é que ele acha que precisa, o que é que ele acha da dificuldade de montar, ou dão, as bobinos que é o carro, parece que isto não há de ser assim tão fácil como foi no Evo. Pronto, vocês fiquem por aí, acompanhem tudo, estamos a fazer conteúdo num quase supercarro, que a malta diz que isto não é um supercarro, para mim é, um carro que dá 320, com o antigo dono, que comigo ainda nunca deu, mas o antigo dono diz que isto dava 320, a malta diz que isto não é um supercarro. Pronto, eu acho que um supercarro tem que dar pelo menos 400, mas bora lá, ô rosa, a HR Garage, que nunca falha aqui no nosso conteúdo, bora! E bem malta, já aqui estamos na HR Garage, já temos aqui os teus mecânicos aqui a elaborar, e já temos aqui a raivosa protegida, aqui o amigo rosa diz, olá às pessoas, desejas antipático, já esteve aqui a ver os erros, então temos dois, três erros, um de bobinos, dois de sondas. E o que é que ele se queixa das sondas, conseguimos entender qual é, ou temos que ir à caça de pardais? Tem um telefone no circuito, temos que ver o que é que se passa. Com sorte... Agora vamos levantar e ver se está algum fio partido, ou alguma coisa danificada lá em baixo, que possa ter causado aqui o erro, tens a luz de motor acesa? Tem, tem a luz de motor acesa, se eu apagar ela apaga e não acende mais, ao fim se calhar de ligar e desligar umas vezes volta a acender, mas tipo, não é acender, deu a apagar e acender logo, isso não faz. Pronto. Pronto. O Miss Fire trouxeste bobinos e velas? Sim, isso tem. A gente vai ver. O erro das bobinos e das velas, vamos resolver porque é o que eu tenho ali, eu não tenho as sondas, mas eu ainda estava na esperança que a sondazinha tivesse com um fio cortado, um fio partido, um fio desencaixado, uma merda qualquer. Claro, até a Saps tem ali eletrónica, não sabes? Pai, teoricamente tem eletrónica. Pode ser muita coisa. Teoricamente tem eletrónica e tem os caps anulados. Para já, vamos ver se está tudo no sítio, se as sondas estão boas, se os fios estão partidos, vamos ver. Pai, com esta partida aí. Mas nós só temos que mandar vir sondas, não é? Então vai, vamos embora para a parte de baixo. E assim por baixo, Rosita, isto aparentemente não está com mau aspecto, até as fiozinhas estão todos ligados. Estão todos ligados. Não se consegue ver a continuidade, tem que se ver depois lá em cima. Há uma das sondas aqui, das primeiras, antes do catalisador. Está ali um bocadinho mordida. Está ali um bocadinho mordida. É ali um bocadinho mordida. Se conseguimos agora, quando se desmanchar para ver as bobinas e as velas, a gente consegue ter mais acesso. Mas pronto, ele aqui em baixo até não tem coisa. Está vendo naquela de se ver aqui alguma coisa cortada, assim, mas aqui perto dos catalisadores. Olha, a mocada que este catalisador tem, às vezes podia ter arrancado de uma sonda, percebes? Sim, sim, sim. Vou puxar um fio. Estes catalisadores, a gente já trata disso. Então vamos fazer aqui as bobinas? Vamos embora para a parte de cima. Antes de irmos para a parte de cima, faltam aqui os resguardos, mas já temos aqui uma barra da HR Garage. Mas pronto, já sei que vou ter que arranjar aqui uns resguardos, porque já faltam aqui peças. Vamos arranjar. Daniel, sai daí que a gente precisa de baixar. Vamos para cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. a identificar as sondas, as pós-catalizador e as pré-catalizador, certo? Temos duas depois dos catalizadores e duas antes. Porque a gente agora vai corrigir certamente o erro das bobinas, que ele tinha. Temos novas, mas não vamos conseguir corrigir o erro das sondas. Vamos é que sim, tentar desligar uma a uma, a ver se o erro muda, se dá mais algum, se dá outro, para tentar descobrir quais é as sondas que estão maradas para se mandar vir. Pronto, mas agora, ponto de situação, estamos na montagem. Estamos na montagem, depois entretanto já vamos ver o que é que se passa. Isso vamos andar a ver o que é que se passa durante muito tempo, mano. Tem que andar a 300. Isso, acho que lá mesmo custe. Nunca andei a 300. Vai andar, vai andar. Vai andar, vai andar. Vai andar. Tá. já terminamos aqui a instalação das bobinas aqui o amigo já acabou tudo vamos aqui ver os erros e continuamos com o mesmo erro da sonda mas desapareceu das bobinas e continuamos agora dá só de uma sonda mas tens que andar também tens que andar mais que o carro depois a gente só metiu a trabalhar qualquer das formas detectou-se que tinhas uma sonda de cada marca não sei se pode influenciar ou não tem que se fazer aqui mais alguns testes mas pronto desapareceu o erro das bobinas está safo continuamos com o erro do banco 2 sonda 2 tens que ver se a carrinha continua a falhar ainda não foi experimentar em estrada mas provavelmente falha falha então se tem o erro da sonda provavelmente vai falhar enquanto isto não estiver corrigido tem o erro da sonda ok pronto está ativo estático pronto ok entretanto a gente fez aqui só um truquezinho só para vou vos mostrar está a ficar já a luz que fuzco não vale a pena a gente ir andar mas temos aqui um toquezinho no escape já está com um bafozinho mais a macho an rosa gostas? se eu está a dar no banco 2 tens que andar sim mas vamos ter que próximo passo busca das sondas tem que se bater as sondas e ver se efetivamente teres uma de marca diferente está a influenciar a leitura do CO ou não ok bem malta ficamos por aqui neste vídeo mais uma vez aqui agradecimento especial à Guerra Arache já está a ficar o fuzco fuzco ouve lá já há muito tempo não saímos daqui de noite começamos a sair de noite outra vez já estão curtos já está a começar a descer já está a começar a descer bem fiquem bem pronto para o próximo vídeo logo tentamos ver de sondas bom que se vê bobinho está resolvido vela está resolvido um bocadinho mais de bafo está resolvido? está volta às sondas vai gás já sabe aqui a HR Garage material de autopartes logístico e coisas mecânica aqui com este gás já está careca de se desolvido vai gás bem malta para vocês não dizerem que eu nunca vou experimentar os carros está a meio de noite vocês já não devem estar a ver grande coisa isto vai falhar com a certeza mas pelo menos vamos dar uma volta e ver se falha olá e não é que não falhou? isto daqui pareceu-me que não falhava não não se falha-se o que é isso? caralho está mais para a disto O que você está indo como a caralho?